Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos para o vídeo de hoje e espero que esteja tudo bem com vocês querem ter uma linda planta muito ornamental e de fácil cultivo para dentro da sua casa ou para seu escritório seu comércio ou para apenas para o seu jardim tenho certeza que você tem um cantinho e com ela vai dar todo aquele toque especial e vai ficar muito mais charmoso com essa linda planta que pode ser cultivada sim dentro de casa pois além de ser muito linda ornamental ela também é uma ótima purificadora de ar retira aquele ar poluente e transforma em um ar puro para você então é como eu disse ela é muito resistente a doenças também e é uma planta de fácil cultivo se está no sol está bom para ela, se está na sombra melhor, se tem escassez de água, esqueci de molhar está bom para ela também e se tiver água melhor ainda, só não tolera muito encharcamento é uma planta linda, então hoje eu vou mostrar minhas dracenas que eu tenho aqui essa que vocês estão vendo, ela é maravilhosa, é a dracena deremensis varegata olha que planta mais linda, maravilhosa né, e ela é super grande né, as dracenas então podendo chegar a variar, ah de vários metros, essa eu cultivava pessoal dentro de casa e ela está muito grande né, então eu, e apesar de eu ter feito várias mudas ela é de muito fácil propagação também através destaquias ou divisão de toceiras essa é linda, está aqui no meu orquidário, essa também está aqui né, pois ajuda na umidade das plantas essa é um vaso compartilhado com essa dracena linda, que é a dracena chocolate ou dracena babi então pessoal, as dracenas tem as cordiline também né, que são, e tem as árvores do dragão né, as dragoeiras então são divididas né, essa é linda né, ela fica toda marronzinha, maravilhosa essa daqui pessoal, é uma dracena né, reflexa varegata ou chamada também de pleomeri varegata ou canção da índia, ela é do oceano índico e ela pode chegar a 3 metros de altura né então logo ela cresce e tem que trocar de vaso, essa daqui eu já mostrei, é a coqueiro né, de Vênus ou pau de água, essa é uma linda dracena também, é a dracena de Madagascar ou marginata ou chamada dracena tricolor, muito linda, olha só como ela é varegata, tem 3 cores mesmo muito linda, olha aqui tem outra parte dela, tem que trocar de vaso, tá aqui no orquidário para manter a umidade das orquídeas né, eu acho muito linda essa daqui, da cena tricolor maravilhosa né pessoal, então elas são de muito fácil cultivo eu tenho essa também que é parecida com aquela, só que essa é a bicolor ela é mais puxada para o verde, olha, e ela está cultivada ao sol pleno tem um pouco de vermelho, sim, tem a tonalidade vermelha, mas não está focando direito para vocês verem ó, olha, então essa é, você pode cultivar ela no sol também no seu jardim eu tenho essa que é uma das minhas preferidas né, olha que planta linda mas também ela é uma cordilhinha, é uma cordilhinha fruticosa varegata, é tricolor tricolor, tem 3 cores também, roxo, o rosa e o branco essa é outra da cena né, cordilhinha fruticosa essa porém está cultivada ao sol, muito sol né, tanto que ela está assim com essa tá muito mais feia né, queimadinha olha, tem umas frutinhas, pois ela floriu há pouco tempo e a floração dela é bem perfumada também pessoal, as da cena são conhecidas como planta do milho ou palmeira falsa e elas são nativas da África e podem chegar a 5 metros né olha que linda essa outra com floração também é outra da cena, cordilhinha né essa daqui é a cordilhinha terminalis, olha que linda a floração dela da cena vermelha olha que vermelha linda, muito linda mesmo essa da cena, só que essa é cultivada a meia sombra não está no sol, mas pega pouco em relação às outras né olha, bem bonita, enorme também de muito fácil cultivo e propagação né, como eu falei maravilhosa pessoal, se estão gostando, por favor já deixa aquele like compartilhe esse vídeo com quem gosta de dar cena de plantas, de orquídeas né, pois sempre tem aqui uma dica para vocês pessoal, então, olha só que da cena mais linda que eu descobri na internet essa daqui é a godice feliana ou confete, sonho pessoal, também tem outra da cena também muito fácil cultivo, porém para mim não é a da cena sanderiana, bambu da sorte eis a planta que eu não tenho sorte e não compro né, para ter sorte né, tem que ser ganhado né não pode ser mas um vasinho é muito caro aqui pessoal espero então que vocês tenham gostado que tenham um lindo dia fala aí, deixe nos comentários se você tem da cena o que achou beijos da Cris, até o próximo vídeo e aí